Manda a nossa cobertura especialíssima da FENATRAN 2017 E hoje temos a presença ilustre de duas youtubers famosas do setor de transportes Muito obrigado pela presença, Anaylê e Sheila Nós fomos agradecer A gente ama você Nosso bate-papo aqui é informal, a gente está aqui para falar de caminhão, de vida na estrada Sejam bem-vindos ao Planeta Caminhão Obrigada Vamos começar falando aí de origens, a gente conhece mais ou menos a história de vocês Mas eu queria que vocês contassem para a nossa audiência primeiro como você começou no transporte É, a minha história é um pouquinho complicada, né? Eu já participei, eu era uma vez de uma mulher, né? Obrigada mais uma vez Eu venho de uma família que não tem motorista nenhum, né? Então foi uma luta chegar a um caminhão Ainda mais de um grande porte, né? Então, cada degrau que a gente vai subindo Vai sempre sendo grato e sempre olhando para trás, né? Então eu tive muita dificuldade para começar Muitos meses Cinco anos com habilitação na mão E ninguém dá uma caminhonetinha para eu trabalhar, sabe? Então hoje o orgulho que eu sinto da minha profissão De estar onde eu estou E participar com pessoas como vocês, assim, num evento como esse Acho que para mim, na minha profissão Acho que é o auge que qualquer motorista gostaria de estar aqui, entendeu? É uma realização Eu sinto profissional realizado em todos os sentidos, entendeu? E o que virar youtuber mudou na sua vida e te ajudou na sua profissão de motorista? É, você... Mesmo que indiretamente no telefone, você está conversando com alguém, né? Você não está ali olhando para o celular Mas atrás daquele celular Tem um monte de pessoas que estão ali acompanhando a história Pessoas que gostam de ti Que viajam junto contigo Mesmo que através de um vídeo Entendeu? Mas a ideia dos vídeos veio através de um outro youtuber Um outro motorista, meu, Jair, também, youtuber E ele que me disse, né, tu tem que mostrar a tua rotina Tu tem que, né, expor para as pessoas Tudo que tu vive e tal Só que eu não acreditei que fosse dar tão certo, entendeu? E aí a coisa foi crescendo Foi tornando uma proporção E aí hoje fazer os vídeos se tornou um prazer Sem falar também que o YouTube nos traz uma renda Que nos ajuda um monte na nossa vida diária Despesas diárias, né? Então o YouTube... A gente interage com as pessoas Mostra o nosso dia a dia E também, ó, como a gente vai fazendo muitos amigos Acaba até sendo um pouquinho mais seguro para você Você tem sempre um amigo por perto Sempre alguém procurando você na estrada Então a gente não está tão frágil assim Que não pode parecer, não Com certeza E você que está afim aí de começar no transporte Você que já tem sua carteira aí Há muito tempo aí procurando emprego Olha o exemplo da Sheila Cinco anos, galera Ela batalhou e conseguiu Riam da minha cara E a Nailê do Jacaré Conta a sua história para a gente Ai meu Deus, vamos lá Bom, eu em geração muito diferente Eu nunca sonhei esse caminhoneiro Então não fazia ideia Que essa seria a profissão Os meus sonhos Que hoje em dia é o que eu amo Mas eu comecei... Eu já fui vendedora Já fui secretária Eu sempre trabalhei mais em área administrativa Já trabalhei em cabelo também Mas... Enfim Eu comecei a trabalhar com caminhão Pelo meu esposo Que já era caminhoneiro Há 10 anos, né? E ele ao invés de falar para mim Amor, fica tranquilo Ele não Ele vem comigo Aí eu fui Gostei Então eu comecei a tirar minha carteira Fui trocando a categoria, né? Só que... A gente não trabalha em estrada Então para a gente é um pouco diferente A gente trabalha em área portuária Em todos os caminhões Um pouco mais antigo Para eu conseguir aprender A dirigir aquele caminhão Foi muito difícil também Todo mundo via da minha cara Pô, 1,56 Olhava na minha cara E dizia Ai, dirigi esse caminhão E tal Mas aí Aos poucos a gente vai aprendendo Com a necessidade também Você precisa de um trabalho melhor Você trabalhar para si mesma também É uma conquista muito grande E aos poucos eu fui aprendendo com ele E hoje em dia Graças a Deus Deu certo E tudo que me parece Um forte Quem quiser acompanhar Posso falar o meu canal? Claro Por favor Estou aqui para isso Quem quiser acompanhar o meu também É a Daileira e Ruzes do Jacaré A gente gosta do dia a dia Eu acho que assim Ser caminhonera Não é só você tirar foto Não é só você saber dirigir um caminhão É muito além disso Se você não gostar Se você não tiver amor Você não consegue ficar na profissão Muitos obstáculos Cada dia você aprende uma coisa nova É muito... É complicado Mas quando você ama Não tem jeito Você tem Sergião Será tentar demais A gente fechando com chave de ouro aqui Chave de ouro História de vida De pessoas que ralham E tem espaço aqui no planeta Maravilha Muito obrigado Viu por esse interesse Ah gente O meu interesse no YouTube Sheila Belaveira Oficial Só isso Segue nós lá E a gente continua aqui na Finatran Está terminando Mas ainda tem a live na BC Se tem muita coisa para acontecer Fica com a gente no Planeta Caminhão Valeu galera Obrigado Viu Gravisita Sarah Eu te agradeço A young gente Sempre Lá Viu 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 Viu